Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente jogar Sim, cara, sim, com ela, a Nurse, velho Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu Mano, depois de meses sem jogar de Nurse, resolvi dar mais uma chance pra ela Muita gente ia pedir nos comentários Por que você não joga de Nurse, cara? Nunca vi Nurse no canal, o último vídeo que eu vi de Nurse faz muito, muito tempo, cara Faz tipo 6 meses, tu não joga de Nurse, joga de Nurse, joga de Nurse Então resolvi pegar ela de novo aqui pra dar uma testada É uma Killer que eu não costumo jogar muito, porque ela exige que você jogue todo santo dia Eu não jogo DBD todo santo dia, como muita gente acha que eu jogo 12 horas todos os dias Não, não jogo DBD todo dia E ela é uma Killer que precisa de um certo foco, cara Ela precisa que tu jogue com ela basicamente o tempo inteiro pra ti não perder a manha da Killer, mano Com um dia sem jogar de Nurse, parece que tu desaprende, né? Os main Nurse aí nos comentários podem falar se é verdade isso ou não Eu creio que seja muito verdade, cara, pelo menos comigo Então eu vou fazer uma partidinha com ela aqui rápida Resetou o ranking, tô de novo no ranking 5 Eu jurei que ia voltar pro ranking 20 todo mundo Mas eu acho que a Behavior ainda não implementou, né? Quer dizer, não tem uma data prevista ainda pra isso ser implementado, né? Obviamente ela não implementou porque todo mundo voltou pro ranking 5 Mas eu acho que não tem uma data ainda Todo mundo achou que ia ser nesse reset, mas não foi, mano Então voltei pro ranking 5, certo? Mas a partidinha em si com ela foi no ranking 1, inclusive, tá, pessoal? Bom, a buildinha que eu tô levando é a seguinte pra este videozinho aqui, beleza, pessoal? Deixa eu te contigo pra saber mais ou menos o paradeiro sobre eventos O Intervessor Corrumpida pra gente não tomar aqui os dois geradores do começo da partida O nosso querido Assolger desleixado pra fazer com que o pessoal se cure um pouco mais lento E eu ganho um pouco mais de tempo com ele se rilando na partida E, obviamente, se precisar, um Pop Goes the Weasel E algum gerador ali que estiver um pouquinho mais avançado, perfeito? Normalmente eu usaria Shadowborn Ou talvez também o Andai in Ring Mas ainda não veio o Andai in Ring Porque eu simplesmente tinha parado de upar ela Vou começar a dar uma zupadinha Vou ver se eu trago mais algum outro vídeo com ela Espero que vocês curtam, tá, pessoal? Bom, e os addons, obviamente, eu botei aquele combinho de addons Pra recarregar o poder dela mais rápido, beleza? As stacks Bom, então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não se esquece de deixar o like, seu possível comentário Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Fui! Tamo junto! Tô... Existe pra jogar de nurse, velho Nossa! Mano, se eu ganhar nesse mapa Tá o brisado na sal De nurse, velho Cara, eu já perdi, já Eu já perdi, eu já perdi Já aceitei a minha derrota Já aceitei a minha derrota Hum, ok Hum, esse mapa é horrível, cara Pelo menos um cold wind Eu aceitava Não pegou esse hit Como assim, velho? O cara tá cagando muito, bicho Esse cara tá cagando muito, velho Eu sou muito ruim de nurse, cara E é um kick que você não joga de nurse Por causa disso, ó Ah, não me deu catch, cara Tá de sacanagem Brisado Ok Foda que esse gerador ali tá quase acabando, velho Se eu chegar ali pra dar um pop, pelo menos Só preciso chegar ali pra dar um pop, mano O pessoal tá indo pra lá Rushar o gerador em cima O cara tá aqui, eu já vi ele Eu ia dizer assim Cara, me admiro O pessoal não ter feito um gerador ainda Ele deu um dead hard em cima de mim, mano É por isso que eu amo barbecue, cara Caraca, o que? Ia ser feito de cabeça aí O cara só se garante nessa casa, mano Ai, que coisa chata, bicha Nice Esse bait ainda funciona, cara 2K21 esse bait ainda funciona, velho De... Teleportar na borda Na minha época funcionava bastante Quando eu ainda jogava de nurse O cara tá roxando o gerador lá do outro lado, velho Eu não consigo chegar lá Uh, ele deu o DH Boa, 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 boa Pelo menos ele gastou o DH O quê? Ah, nem fudei ainda Parece que eu não chego nunca no maluco, velho Oh, o mapa, hein Meu Deus, ela veio Ok Mano, é a primeira vez que eu tô jogando de nurse Em meses, tá, pessoal Em meses, meses, meses Não gosto de jogar de nurse Não é aquela que eu me sinto À vontade jogando Acho que tem gente lá embaixo Ok Belo predict Uh, velho Mano, que predict lindo que ia ser isso aqui Nice Brisado foi pro chão Mina ainda tá no gancho? Não, salvaram ela Hmm, tão tudo lá atrás, cara Alguém me disse como é que esse 180 não pegou no cara Ele sempre volta, esse maluco aqui Ok Ah, cara Beleza, precisa ser muito rápido, velho Muito rápido Preciso hookar esse cara e voltar no outro ali, mano Como eu tenho slow puncher Isso vai me ajudar bastante Pra ela não conseguir levantar esse cara tão rápido Ah, e tem os hits que eu não sei como é que não pega Vem cá Nice Poderia fazer um montinho de pessoas aqui agora, velho O brisado deve tá por ali, ó Caraca, eu achei que ainda tinha coisa pra poder soltar essa mina, velho O brisado morre, pelo menos Ok Deu certo, não tem funcionado a coisa Mano, não acredito que eu tô fazendo isso Velho, eu ia pedir mil likes pra vocês, mas o canal não tem chegado a tantos likes ultimamente Mano, eu aceitaria 700, velho Tá, eu sabia Ele se confiou muito por causa do BT Dead hard Ok Ah, o outro correu pra lá já Cara, noção de jogo é tudo no DBD, velho Ok Eu fui pela audição agora, mano Porque eu não vi esse cara nunca na minha vida Quer dizer, eu não vi ele nunca na minha vida Só correu agora Não, 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 não Não, não, não Mano, mais um. Se eu matar esse cara, eu ganho essa partilha. Ele não voltou? Então foi aqui. Cara, lupa nursing em random field é a coisa mais fácil que tem, velho. Sabia que tu ia vir pra cá. Vocês estão muito em caos, velho. Nem foda ainda. Ela deu um dead hard ainda, cara. Ah! Ah, velho. Nem fudendo, velho. Eu esperei a jogada perfeita, cara. A jogada perfeita aconteceu e desaconteceu ao mesmo tempo. Ai, como eu odeio esse mapa, velho. Ah, como eu odeio esse mapa. Obrigado por fazer barulho. Ok, dessa vez não. Cara, que mapa nojento, velho. Random field é more de sobrevivente, cara. Pelo amor de Deus. O cara deve estar terminando outro gerador lá esse tempo todo, né? Ok. Vitória, mano. De nursing. Random field. Nossa, velho. O cara vai pegar hatch. É muito provável. Muito, muito provável. GG. GG's. Ok. Tá aí a nurse que vocês tanto queriam, velho. Tá aí a nurse. Ai, 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 ai. Só tinha um brisado no PC, mano. O cara, o resto era tudo console. Eu não sei se talvez SWF console. Não sei, mano. Mano, tá aí a nurse que vocês queriam. 32 caras e 852, mano. Rank 1. Peguei Rank 1 de novo com ela, velho. Faltava um pip, se eu não me engano. E foi justamente nessa partida. O pip pro Rank 1, velho. Olha, tá aí a nurse, mano. Tá aí, tá aí. Quem pediu nurse, nurse. Joga de nurse, joga de nurse. Tá aí, velho. Então é isso aí. Grande abraço. Tudo de melhor. Sempre quem não quer ver esse canal do brisado aí, pessoal. Twitch.tv barra brisado, se não me engano. Dá uma conferida lá. O cara tem 3 mil e poucas horas, se não me engano. Valeu. Grande abraço. E fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau